Quando Lisboa anoita-se Como vela ou sangue em nós A fama toda parece uma casa sem gelas Ou quando o povo arrefecer Em uma água fortanda Não está-se roubado a água Que a fama fica fechada Enquanto as paredes de água Quatro paredes de pronto Quatro muros de ansiedade Quando Lisboa anoita-se Quatro muros de ansiedade Fechada em seus desencantos A fama cheira a salvagem A fama não cheira a fando Cheira a pôr A solidão Cheira a silêncio magoado Só vê a tristeza Tristeza com pau A fama não cheira a fando Mas não tem outra canção A fama não cheira a fando Mas não tem outra canção Não tem outra canção A fama não cheira a fando A fama não cheira a fando Obrigado.